Iniciando o Indio News de hoje, vamos às notícias que estão bombando na internet e na TV. Xuxa surpreende com uma grande atitude, ninguém esperava. O pedreiro fez uma declaração, inclusive vai aparecer o vídeo dele aí, em relação ao que aconteceu no incêndio na sua casa. Vai emocionar muita gente. Sobre o nosso presidente da república, nossa, tem três coisinhas para falar. Fica ligado até o final, tu não vai te arrepender. E tem uma história aí do Ministério Público, compadre, que é bem sério. Caso você ainda não seja inscrita ou inscrito do canal, dê uma força para o dia mais simpático do YouTube. Ative aqui a sua inscrição, marque o sino para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito no canal e queira dar uma força, seja membro. Clique aqui no botão e se torne membro do canal Indio News, para que diariamente o melhor chegue até você. Vamos em frente. O pedreiro Alcide Soares, que está desempregado há cinco anos, no Rio Grande do Norte, que tem vivido como catador de lixo, teve uma tragédia na sua vida. A sua casa pegou fogo. Quando todos pensavam que o desespero dele fosse pelos seus pertences, aí veio a surpresa. E eu vou mostrar para vocês agora o vídeo. O senhor Alcide, como é o nome dele? É Quinho. Quinho. É. O que é que significa o Quinho para o senhor? O Quinho é mais que um filho para mim. Mais que um filho. Os anos que ele tem, é os anos que ele vive mais eu e é o parceiro que eu tenho do meu lado. Eu quase morri quando eu pensei que ele tinha ficado preso dentro de casa. Mas graças ao meu vizinho, foi dois anos que ele voltou na frente da minha casa, que esses dois aqui, salvaram ele e ele salvou para mim, salvaram a mim. Pronto, isso aí foi importante. A gente percebe que o senhor está emocionado com ele. É o seu menino, né, seu Alcide? É o seu menino. Só em pensar em ficar sem o Quinho. E agora, seu Alcide, o que é que o senhor pretende fazer? Eu... Espero que tenha alguma ajuda, né? Para fazer minha vida de novo. Espero que eu faça o mesmo trabalho, tudo. Vai dar certo. É de cortar o coração. Ver o amor que este homem tem por este cachorro. De 12 anos de idade. Este cachorro que já está cego. Que está velhinho. Mas, além da gente assistir a essa imagem. E cortar o nosso coração. Tem coisas que indignam. E eu vou dizer para vocês. Primeiro, o acontecimento agora, com 41 pessoas. Naquela história dos pitbulls. E, pasmem, 40 já foram soltos. Sendo um deles veterinário. Exatamente. Uma das pessoas que estavam ali na rinha, era veterinário. Crueldade com os animais. Inclusive, inclusive, foi encontrado na churrasqueira do local. Churrasco sendo feito com a carne dos cães. Ponto que chega a bestialidade com os animais. Muita gente vai dizer, ah, são pitbulls. Pessoal, eu tenho uma hot valley. Conheço diversos donos de pitbull. Quem tem pitbull e cria como tem que ser criado. Diz que não tem raça igual. No que se trata de amor e relacionamento com o dono. Não justifica isso. Não nada justifica essa animalidade. Mas o mais impressionante. Agora vamos dar um pulinho fora do país. O mais impressionante. É que na Espanha. O partido de extrema direita da Espanha. Está querendo colocar uma lei. Que todos os animais pegos pela carrocinha. Que não sejam de raça. Exatamente. Esse é o critério. Se o animal não for de raça. Ele tem que ser sacrificado. Isso está gerando o maior rebuliço na Espanha. A briga está seríssima em cima disso. Eu só quero saber. Até que ponto. Nós vamos chamar de animais. Estes seres inofensivos. Que ficam à mercê da crueldade do homem. E o homem vai continuar sendo chamado de homem. Determinados homens. Neste caso. É que tinham que ser chamados de animais. A gente tem essa linda mensagem. Do Alcides. Que a gente acabou de ver no vídeo. Que serve de exemplo. Para a gente pensar e reavaliar muitos sentimentos e pensamentos. E fica a reflexão. Desta bestialidade que é feita com os animais em todo o Brasil. E também no exterior. Alguém tem que fazer alguma coisa contra isso. E quem sabe esse alguém já não sou eu e você. Se manifestando aqui nos comentários. Sobre esse assunto terrível. Não é verdade? Vamos para a próxima. O padre Leandro Ricardo. Segundo o Ministério Público. Está sendo denunciado por vacilha. Exatamente. Segundo o que o Ministério Público está alegando. O padre pegava os coroinhas. De 11 anos de idade. E com a desculpa que iria vestir a batina no garoto. Fazia tal ato abominável. Há relatos das vítimas. Que o padre chegou a tentar subornar. Com 500 reais cada um. Para que não dissesse às autoridades. O que estava acontecendo. O Ministério Público apresentou essa denúncia. E vamos ver no que vai dar. É o que eu sempre digo. Sendo cristão ou não sendo cristão. Sendo católico, evangélico ou qualquer outra religião. Toda religião tem pessoas que maculam. Tem pessoas que prestam desserviço. Tem pessoas que criam um discurso contra a religião. Por isso é muito importante. Não termos intolerância religiosa. Porque a partir do momento que eu ou você nos tornamos intolerantes a outra religião. Dá munição e abre o discurso para usar as pessoas que maculam a nossa religião contra a nossa fé. Você entendeu? Se você é evangélico e você começa a atacar um espírita, um católico, um budista. Ele vai poder apontar na tua cara uma cambada de pastor safado que existe. E você vai ter que ficar calado. Porque tem muito pastor safado. Se você é católico e você começa a ser intolerante com o espírita, com o evangélico, com o budista, com o islã, com qualquer um. Eles vão poder apontar na tua cara uma cambada de padre que comete abuso. E é indiscutível. O próprio Vaticano já admitiu. Se você começa, você é espírita, começa a falar dos evangélicos, dos católicos. Eles vão apontar na tua cara um monte de sacerdote safado que arranca dinheiro dos outros e também comete abuso. Vocês entenderam por que nós, filhos de Deus, temos que usar a nossa fé na nossa vida e não criticar o seu irmão pelo culto que ele segue? Porque todo culto tem um líder que não presta. Todo culto tem um líder safado. O nosso líder tem que ser Deus. Maldito homem que confia no homem. O homem é lobo do homem. A Deus eu quero de Deus. E a César eu quero de César. Se liga nisso. E vamos respeitar mais um a fé e a religião do outro. Tá bom? Ninguém sabe quem é que está certo. Só Deus sabe. E quando chegar a hora, é ele, o nosso pai, o homem que vai apontar na cara da gente e vai dizer o que a gente fez de certo e errado. O que eu mais vejo aqui nos comentários dos vídeos é dizer que tal coisa é do demônio. Que tal coisa não sei o que. E a tua vida, como é que está? Hein? Como é que está a tua vida? O que você está fazendo? Antes de apontar o dedo para o outro. Porque sempre que você aponta um dedo, quatro estão virados para você. Fica a dica. Vamos para a próxima. Xuxa Meneghel surpreendeu. Ninguém esperava que ela fosse fazer isso. Não pelo valor, mas pela atitude. É sabido, e ela nunca escondeu, que ela sempre teve sérios problemas de relação com o pai dela, que faleceu em 2017. E ela tinha direito à pensão do pai. Esse valor, obviamente, não fazia a mínima diferença na sua vida. Mas ela decidiu deixar a pensão para a última esposa do pai. E alegou, foi ela que cuidou dele. O gesto foi nobre e ainda deixou bem claro que ela não precisaria dessa quantia, até mesmo porque o pai em vida, por mais diferenças que os dois tivessem, ela o ajudava financeiramente. Xuxa mostrou com isso que podem falar o que quiser, polemizar, falar da carreira, falar de mudanças, falar de atitudes, quererem se meter até na vida pessoal da rainha dos baixinhos. Mas ela mostrou que, como filha, ela foi excelente e deixou um grande exemplo para todos nós. Xuxa Meneghel está de parabéns. Vamos agora falar do nosso presidente da república. Três assuntos aí que estão envolvendo, tá bom? E é importante eu trazer para vocês. Sei que eu serei xingado, sei que eu serei chamado de mentiroso, mas a minha obrigação aqui é mostrar a verdade. Pode gerar. Tá a maior briga, vamos lá, vamos organizar primeiro os assuntos. São três assuntos, tá? Primeiro vamos falar de Queiroz. É, cadê Queiroz? Cadê Queiroz ninguém sabe. Mas o Ministério Público sabe onde é que estão todos os parentes e pessoas ligadas. E houve hoje busca e apreensão. Chegaram lá e cataram tudo. Computadores, celulares, etc. E estão fazendo ligação com as pessoas do Queiroz ao gabinete do Flávio e do então, na época, deputado federal Jair Bessias Bolsonaro, que agora é o presidente da república. Se o Ministério Público tiver autonomia, se o Ministério Público não tiver influência do Ministério da Justiça e poder trabalhar, alguma coisa realmente vai acontecer. Porque todo mundo sabe que tem. Como sabe também que se isso tivesse aparecido antes do segundo turno ou do primeiro, o resultado da eleição poderia ser outro. Não é verdade? A gente sabe que sim, né? Não adianta tapar o sol com a peneira e nem querer passar pano. Vamos para o segundo assunto. Então, aquela história de acabar com o Pardais, com a indústria de multas, caiu por terra. Porque só nesse ano, aumentou em relação ao ano passado o número de acidentes nas estradas. Matemática não mente. Aí você vai me dizer e defender. Mas é uma indústria de multas. Concordo contigo. Concordo. Concordo contigo. É uma indústria de multas. E sabe o que a gente faz? É não ser cliente dela. Se você não quer contribuir para a indústria de multas, não cometa infrações. Simples. É simples. Não estaciona um local proibido. Não avance um sinal fechado. Não exceda o limite de velocidade. Não ande com o carro com a iluminação com defeito. Não ande com o carro com o pneu careca. Tenha a cadeirinha atrás para carregar o seu filho. Use o cinto de segurança. Não fale no celular enquanto você está dirigindo. Não seja cliente da indústria de multa. Agora, o que a gente não pode é querer acabar com leis que já estão provadas internacionalmente, que protegem a nós todos, para podermos ser contraventores no trânsito. Com a justificativa, que somos punidos quando estamos errados. Só que falta agora, né? Querer justificar um erro com o outro. Ah, faturam com as multas. Então, não contribua para elas. Faça a sua parte. Dirija direitinho. Cuide do seu veículo. Cuide da sua vida, do seu patrimônio. E se preocupe com o outro, que às vezes está a pé no meio da rua e você pode acabar com a vida dele. Entendeu? Que aí você não vai contribuir para a indústria das multas. Tá? Vamos para o terceiro assunto agora. Esse é mais polêmico. É igual ao perdão da dívida de quase um bilhão da Uderbrecht. Mas é verdade. Engole. Engole. Você ama o presidente? Você chama ele de mito? Engole, filho. Não posso fazer nada. Fundo partidário. Tá todo mundo aí xingando os deputados e senadores. Que são os canalhas que aumentaram o fundo partidário. Não é verdade? Vamos assistir esse vídeo agora aí, ó. Eu quero, antes de manifestar o voto, fazer aqui dois registros. O primeiro é que a proposta de 2 bilhões de reais não foi uma proposta inventada por esta casa. Foi a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Que fique claro ao povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro propôs na peça da lei orçamentária 2 bilhões de reais para a eleição. E a Câmara dos Deputados e o Senado estão apenas confirmando a proposta do presidente Jair Bolsonaro. A segunda questão é lamentável assistir gente que está na lista da JBS, que na campanha de deputado estadual recebeu dinheiro da JBS e para a tribuna fazer discurso demagogo com o único objetivo de tentar constranger o conjunto de deputados e deputadas. Nós temos compromisso com a democracia brasileira, nós temos compromisso com homens e mulheres que não são apadrinhados por grandes empresários e que disputam a eleição a partir de regras democráticas. O dono da localiza, que tem benefício fiscal, ele não doa dinheiro para um professor, não doa dinheiro para um operário, não doa dinheiro para um gari, ele doa dinheiro para quem vem para cá entregar o mandato a serviço dos interesses menores dele e dos negócios dele. E nós temos coragem de enfrentar isso. Não há bem dos desejos dessa casa, mas há bem dos interesses do povo brasileiro, que quer ter liberdade de escolha e que não quer ter gente que venha para cá já tutelado como marionete. Lá no Amazonas tem um bonequinho que é o peteleco. O peteleco é um boneco de ventrílogo e aqui tem boneco de ventrílogo. Presidente, o PSL também república pedido. Aqui tem um boneco de ventrílogo de empresário, sem liberdade e sem autonomia para tomar as decisões que o Brasil precisa. Nós vamos enfrentar essa demagogia com coragem, olhando nos olhos e falando a verdade para o povo brasileiro, Sr. Presidente. O PSL caminha sim. O PSL pede votação nominal também, Presidente. Como vota o PSD? PSD, vota sim, Sr. Presidente. E gostaria de parabenizar o nosso relator, Domingos Neto, que fez um grande... Então, e agora, José? E agora, Jair? E agora? Quem é que aumentou o fundo partidário, hein? É fake news o que eu estou falando? É mentira? Então, está aí, vai atrás do senador lá em Brasília. Ao invés de me chamar de canalha, de mentiroso, vai chamar ele. Está bom? Está aí para quem quiser ver. Vocês acabaram de ver o vídeo. 2B. De quem esse dinheiro? De quem esse dinheiro? De quem esse dinheiro? Coisa fofa. É nosso. Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é do salário dos policiais. Esse dinheiro poderia estar equipando a polícia. Esse dinheiro poderia estar nas emergências dos hospitais. Esse dinheiro poderia estar na qualificação dos professores e material didático nas escolas com nossos filhos para merenda. Esse dinheiro poderia estar na previdência social, pagando o aposentado. Está bom, querido? Me chama de comunista. Chama. Não sou comunista, não. Sou apenas um brasileiro que honra o meu trabalho e o meu sacrifício. Se você deixa de ser brasileiro e ataca outro brasileiro que está ralando igual você para puxar saco de político... Freud, explica. Encerrando essa edição do Indio News, agradeço a você que esteve até agora comigo. Caso não seja inscrito no meu canal de filmes e séries, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero você lá. Tá bom? Mensalmente vai ter sorteios de DVDs maravilhosos. Não tá morto quem peleia, a mim tu encontras. Bela tchau.